Nippon, aqui você vai encontrar mais de mil artigos com preços especiais. Você aproveita em dois andares, você encontra de tudo. Se você quer presentear, você tem vários modelos. Você pode aproveitar a seção de utilidades domésticas. Tem brinquedos, papelaria, bombonier. Tem também confecção, tem cama, tem mesa, tem banho. E tudo isso para você parcelar o seu pagamento em 30 e 60 dias. Olha, lojas Nippon, você vai aproveitar agora no verão, que está muito calor, que calor que está fazendo. Você tem esse modelo aqui, é um ventilador super luxo de R$ 39,00, agora por R$ 24,80. E aqui embaixo tem a sacola para viagem, ela é muito prática, tem rodinhas para você. E aqui o preço antigo, que era R$ 12,00, nessa semana você paga R$ 5,90. É a liquidação ShopTune na lojas Nippon, aqui você vai encontrar de tudo. Inclusive eles fazem lista de casamento. Aproveite, fica na Avenida do Cursino, 1464, no Jardim da Saúde. Informações, anote o telefone agora, 578-1811, 578-1811. Nippon, venha correndo!